Atual terceiro colocado da suburbana de Curitiba, o Operário Pilarzinho anunciou um reforço de peso, que vem para agregar e muito. Olha só, ele está inclusive, quanto de altura Pedro Odoni? 1,90. Tinha 1,90, vai ficando velho, vai dar uma abaixadinha, né? Eu tenho 1,69. Imagina, será que é a diferença? Enfim, brincadeiras à parte, está aí o Pedro Odoni, seja bem-vindo ao Operário Pilarzinho. Como é que foi essa negociação para vir aqui para um clube que está em ascensão e está bem no campeonato? Verdade, eu conheço bem o Marquinhos e já fazia algum tempo que ele tinha me convidado, mas como também eu comecei nessa caminhada aqui junto com o pessoal do Sidney, lá do Iguaçu, eu tenho um respeito muito grande por eles, mas no caso, esse ano o Marquinhos me chamou, também a gente tem outro projeto em relação também a pessoal da base aqui, da categoria de básica, eu também estou empresariando os meninos, ajudando a poder tentar levar para os clubes, então a gente já tem um projeto legal com eles, uma parceria boa, e aí se estendeu agora, né? E a gente poder ajudar e poder buscar voos altos aqui. Pega com quantos anos? 34. Profissionalmente, qual foi o último clube? Foi no Campeonato Paulista, o Sertãozinho. Suburbano não é novidade, né? Ano passado foi vice-campeão, 5 gols com o Iguaçu. É, então, ano passado foi legal, cara, uma experiência boa, chegamos na final, infelizmente perdemos, quem sabe esse ano repetir a final, mas ganhar, né? E o que você sabe dessa moçada aí? Já tem alguns ex-profissionais, já tem uma base que vem de algum tempo, o que você sabe do Pilarzinho ou é tudo novidade? Cara, tem bastante novidade, mas a gente conhece sempre um ou outro e estão bem ambientados já, vamos tentar ajudar da melhor maneira. E já dá para estrear aqui no Bortologava no sábado contra o Uberlândia? Espero que sim, cara, espero que sim, vamos ver aí se a documentação lá fica pronta, mas estou à disposição. Mora aqui em Curitiba mesmo, residência aqui, tudo certinho, se precisar o Bortologava é pertinho? É, está tranquilo, moro aqui, vai há algum tempo e estamos em casa. Maravilha, então boa sorte. Valeu, obrigado. Então está aí o Pedro Aldoni que, segundo até ele disse, deve estrear no sábado agora, nesta rodada, que aqui no Bortologava o Operário Pilarzinho vai enfrentar a equipe do Uberlândia, a equipe aqui do Operário Pilarzinho, que está na terceira posição, coladinho ali, os líderes desta suburbana. Voltamos aí com vocês no estúdio do Placar Transamérica. Transamérica